Hoje nós vamos trabalhar com um conceito bem interessante aí, que o pessoal tem muita dificuldade, que é como determinar o vetor resultante ou a força resultante de um sistema. Acompanhe aí, roda a vinheta. Então, a gente vai ter que calcular o resultado desse sistema aqui, tem três forças. Aí lembra aqui do lado, procurar colocar o ângulo sempre no eixo ou no eixo horizontal, vou usar aquela regrinha. Então, vou pegar, fazer uma tabela, e essa tabela eu vou dividir assim, o que eu tenho em X e o que eu tenho em Y. Aí, vou colocar as forças que eu tenho ali. Então, tenho 65, 70, 50. E aqui, eu vou colocar o ângulo da regrinha do trânsito. Fazendo essa tabela, não tem como é errado. Só eu vou fazer, calma como é errado. Então, 65. Eu vou jogar ele para X. Quando eu projetar ele para X, ele vai ficar deitado ou vai ficar em velho? Vai deitado. Deitado. Deitado ele é com som ou sem som? Com som. Com som. Então, 65 com seno de 45. Só que negativo, porque ele vai apontar para lá. Certo? Agora eu vou jogar ele para cá. Se aqui foi o seno, que estava apontado, aqui ele vai ficar em pé. Seno. Seno. 65. Seno de 45. Negativo também. Negativo, porque ele vai apontar para baixo. O 70. O 70 já está no reje de X. Então, eu não preciso fazer nada com ele. Como ele já está no reje de X, eu só marca ele aqui. 70 é positivo e o Y é igual a 0. Porque ele já está em X. 50. 50. Vai deitar ou vai ficar em pé? Vai deitar. Com sono. 50. Cosseno de 30. Como ele vai deitar e vai apontar para a direita, ele é positivo. Se lá é deitado, aqui, em pé, cinquenta, seno, que é sem soma, eu tenho pé, negativo, só tem negativo, tem que apontar para baixo, certo? Agora eu vou fazer o quê? Aqui, eu vou calcular a resultante em X. Então, vou fazer de outra cor. Soma das forças em X vai me dar a resultante em X. Vai ficar menos sessenta e cinco por seno de quarenta e cinco, mais setenta, mais cinquenta por seno de trinta. O resultado disso é a resultante em X. Vou fazer passo a passo. Menos sessenta e cinco vezes zero vírgula sete zero sete, mais setenta, mais cinquenta vezes zero vírgula oito meia-meia-meia, que é o por seno de trinta. Sessenta e cinco vezes ponto sete zero sete, quanto fica? Quarenta e cinco, mais setenta, mais cinquenta vezes ponto e do trinta. Bem, praticamente. Quarenta e três vírgula dois, 43 vírgula três. 43 vírgula três. É igual a X. Menos 45 vírgula cinco. Mais setenta, mais 43 vírgula três. Então vai dar sempre treze vírgula três menos 45 vírgula 95. Rx, 67,35, então essa aqui, é onde você vai marcar, vai marcar aqui, positivo, 67,35, então você acumulou para x, mas agora não acumula para onde? Para y, então o y vai ficar, soma, então a força linha y é igual a Rx, menos 65, seno de 45, menos 50, seno de 30, é igual a Rx. Então aqui vai ficar, menos 65 vezes 0,707, 50 vezes 0,5, é igual a Rx, 65,8707, menos 45,95, eu já tirei daqui, é igual, 50 vezes 0,5, 25. Juntando os dois, só que não esquece que os dois são negativos, 70,95, negativo, só que negativo, menos 70,95, então isso quer dizer o que? Horizontal, positivo, horizontal, positivo, 67,95, vertical, 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 negativo, para baixo, quanto? 70,95, agora você vai aplicar o que? Você vai fechar o triângulo aqui, para achar o resultado, que é o que ele quer. Então, Rx vai ser a raiz, 67,95, ao quadrado, mais 70,95, ao quadrado. 62,55, depois acaba eu me arrumado em ponto de sorta de Rx para frente, com 80,95, impulso e smartestos, rigorosamente. 40,903, depois aumenta o resultado, que��, acendido ao quadrado, O ângulo. O ângulo é esse cadaquilo. Então, o ângulo é esse ângulo. Vamos chamar ele de θ. O tangente de θ vai ser cadeta oposto sobre cadeta adjacente. Quanto dá um pelo outro? O ângulo é o ângulo de θ 5. Tirar a arca da rede dele. 46,41. 46,5 graus. Modo de leção. O ângulo é o ângulo.